Para a infusão de mirtilos, adicione primeiro os mirtilos secos à água açucarada para que hidratem durante 10 minutos. Utilize este líquido para triturar os mirtilos frescos. Coa-o novamente para retirar as sementes e pele dos mirtilos. Verta os mirtilos secos para o jarro, junte algumas folhas de manjericão e, por fim, o sumo. Deixe arrefecer, se possível leve ao frigorífico, depois beba quando estiver bem fresco. Legenda Adriana Zanotto